O meu filho foi assassinado aos 19 anos de idade, com um tiro nas costas, totalmente... Tira devido ligar 100 anos de idade. Tiraram na cabeça do meu filho, um fuzil de 7 meados. Eu não esperava que fosse executado de joelho, dizer que foi alto de resistência. A gente ficou na porta de casa brincando e gravando um vídeo. Botava a luz da câmera no meu rosto e tirava e falava assim, camuflagem... Camuflagem! Camuflagem! Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Camuflagem! 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 Algum policial foi atingido? Não. A turmagem do posto mostrou. Meu filho foi só pra apagar a gasolina e abastecer. Parou. Se ele não sair, nem de dentro da viatura, atiraram na cabeça do meu filho. Os policiais sempre alegam, atualmente, a legítima defesa. Posso falar realmente o que ele falou? É pra falar tudo. Eles já vinharam dando um tiro já. Volta, porra, volta! E eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. Tava com a identidade na mão, aí fui gritando, falei, eu não vou voltar, é meu filho que tá aí dentro do carro, aí só tem jovem, não tem nenhum bandido. A gente já sabia que ele fazia parte do tráfico lá de Manguinhos. Quando eu vejo aqueles crápulas tentando incriminar meu filho, pra mim, é como se eles estivessem matando meu filho de novo. Ninguém foi lá fazendo nada errado. Foi fazer uma operação policial. Ele tá respondendo? É uma grande injustiça. Mata cinco pessoas e depois quer fazer a cara de inocente. Quem são as testemunhas ouvidas nesse processo? São os policiais que participaram da operação. Eu achei por bem, pra nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto. E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta pra sanar essa pane? Em que local? Em local algum excelência. Ficaram 16 anos, trabalhando, estou cheio de vida pra frente. Não havia nenhuma comprovação de tiroteio nesse momento. Essa justiça que tem dois pensos e duas medidas, que a gente só conhece quando é pra nos condenar. Vamos chamar o garoto lá. Liga pra merda, quem vai no outro? Available now on Video On Demand.